Pensando bem Esconder um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te encontrei segredos meus E sou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sem só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Eu vou ainda falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus E sou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus E sou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais Não dá mais Júlia e Rafael